Olá, boa tarde, boa tarde amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades BBRs, 27 de agosto de 2024, 12 horas e 16 minutos, 30 graus em Brasília. Hoje eu estou na divisa de Samambaia e Ceilândia. Em um tempo totalmente seco e encoberto com uma camada de fumaça. O tempo nessa época em Brasília é muito seco, 30 graus meus amigos, mas com a sensação aqui de uns 40 graus. Já chegando aqui a Avenida, a Primeira Avenida e seguindo em direção a Ceilândia. Pra pegar a DF 459. Aqui já convido a vocês a assistir os vídeos das cidades do DF. Vem conhecer um pouco através do canal Oliveira nas Cidades BBRs. DF 459 amigos. Divide Samambaia a Ceilândia. Aqui há 10 anos atrás, era uma pista só da galera vinha de bicicleta. Era o terrão. 10 anos não, o tempo passa tão rápido e ficamos meio desorientados. Já tem mais de 10 anos. E um Gran Siena ali, acho que deu problema ali. Olha onde ele foi ficar. Vem comigo, amigos, conhecer um pouco de Samamba City e Ceilândia. E lembrando que hoje, dia 27 de agosto, é dia do psicólogo. Aqui é onde eu já começo com aqueles abraços que eu gosto. Deixando meu abraço a todos os psicólogos e psicólogas. O dia do psicólogo foi sancionado em 1962. Para homenagear aqueles que tratam da psicologia. Amigos, eu cheguei a Ceilândia. Divisa Samambaia, Ceilândia. E do meu lado esquerdo, aqui, já na Avenida Elmo Cerejo, é o campus universitário da UNB. E logo ao lado fica o Instituto dos Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos do Distrito Federal. Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. E eu cheguei, amigos, já na Ceilândia. Aqui convidando a todos a conhecer um pouco do Distrito Federal. Enquanto o transporte, o transporte de cara com asます. Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Não estou emagrenais. A CIDADE NO BRASIL